Do Vietnã. Olha aí a atleta do Vietnã, né, Cleiton, que a gente estava comentando, né, que o país agora já está chegando junto. Já teremos mais uma sul-africana, duas eslovenas e uma austríaca. Olha aí que salto, hein? Muito bom, faltou um pouco de altura ali na aterrissagem. Também ela saiu da zona.